Na área da saúde é uma área que é prioridade de nossa gestão e nós já demos a ordem para a compra e aquisição de uma ambulância zero quilômetro aqui para o município. Uma ambulância grande que vai transportar os nossos pacientes de uma maneira mais ágil, um carro novo, enfim, já vai substituindo os carros que estão mais velhos aqui no hospital municipal. E nós vamos adquirir mais, essa é a primeira aquisição e já estamos trabalhando e organizando, tanto financeiramente como também a questão da burocracia de contratação e vamos adquirir mais ambulância aqui para o nosso município. Com relação ao posto de atendimento ali do setor Maria das Graças? Bom, isso aí é um anseio da nossa comunidade, principalmente lá do bairro, professora Maria das Graças. E recebemos ontem o prédio que vai ser repassado à prefeitura, onde a prefeitura está alugando esse prédio e vai transformá-lo em um posto de atendimento. Então terá lá médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, os agentes comunitários de saúde. E hoje todos os moradores têm que deslocar até o PSF Vanessa, no bairro Nossa Senhora Aparecida. E não vai precisar fazer isso. Vão ter seu atendimento ali no próprio bairro. Fica ali de frente à quadra coberta, ali no bairro, professora Maria das Graças, uma estrutura completamente confortável para atender a população daquele bairro. Então foi entregue o prédio ontem para que a prefeitura possa agora, está levando os equipamentos, está levando lá todos os insumos necessários para a gente poder iniciar esse atendimento. Nós acreditamos que até na semana que vem ou na próxima, no máximo, nós estaremos fazendo a inauguração e entregando esse importante posto de atendimento aos moradores do bairro, professora Maria das Graças. Com relação ao Hospital Municipal, alguma novidade quanto a equipamentos? Tem os equipamentos do laboratório. E eu quero aqui ressaltar que a prefeitura fez um importante contrato, onde foi possível disponibilizar e colocar à disposição dos profissionais do laboratório, dos bioquímicos. Eu quero aí cumprimentar o Ricardo, o Zé Américo, em nome deles, cumprimentar todos os servidores ali do laboratório. Uma máquina nova, uma máquina que possibilita fazer exames muito rápidos e de 75 pacientes de uma vez só. Então isso é um avanço muito grande no nosso hospital, vai diminuir a demanda reprimida que existe. E a máquina atual que tinha só possibilitava fazer oito exames por vez. E era assim muito arcaica, muito antiga, tinha que fazer substituição dos tubetes de amostras sanguíneas constantemente. E essa máquina não, ela faz tudo praticamente o serviço sozinho. Então facilita o serviço do laboratório. Eu quero ressaltar aqui que o pessoal do laboratório teve papel fundamental na escolha desse modelo para que a prefeitura pudesse fazer esse contrato. Quero dizer que não compensa a prefeitura comprar essa máquina, porque se ela der um defeito, ela é muito cara, a manutenção é muito cara. É por isso que a prefeitura fez esse comodato. Qualquer problema que tem, a empresa é obrigada a colocar de imediato outra no lugar funcionando. Então tem uma assistência técnica e nós estamos economizando muito mais do que nós temos possibilidade de fazer mais exames hoje no laboratório e evitar de mandar para fora, fazer convênio com laboratórios particulares. Então, com essa economia de não ter que enviar exames para os laboratórios particulares, é possível a gente pagar esse importante aparelho e nós termos ele dentro do Hospital Municipal. Então nós vamos economizar com isso. É uma importante aquisição e agradecer mais uma vez aos profissionais do laboratório do Hospital Municipal. Falando um pouco de entretenimento também, infraestrutura de Alto Araguaia, como é que está a questão ali da Praça da Coab com relação ao Parquinho e também à Academia Popular? Nós estamos finalizando hoje lá as obras ali no bairro da Coab, onde a prefeitura foi contemplada com a emenda do ex-deputado Zé Domingos, onde foram organizados para o município quatro academias populares. Eu quero agradecer aqui ao Zé Domingos. E nós conseguimos receber essa emenda que estava parada há muito tempo. Essa emenda é da época que eu era vereador ainda. Então foi contemplado o bairro Coab, Jardim Nova Araguaia, Vila Aeroporto e Maria das Graças. Então está terminando hoje no bairro Coab e nós já demos a ordem de serviço para os outros bairros. Então no Maria das Graças terá uma praça com a academia. Lá no setor aeroporto será instalado lá na Praça Nova, ali entra o setor aeroporto Nossa Senhora Aparecida e lá no Jardim Nova Araguaia será instalado no canteiro central. Então hoje termina ali no bairro da Coab, instalamos a academia ao ar livre e também um parque infantil novo que vai ficar disponível para as crianças dali do bairro. Então hoje termina e será entregue à nossa comunidade. Então hoje termina e será entregue à nossa comunidade. A CIDADE NO BRASIL